Alô velho, eu sou o André e esse é o canal Produceia, no lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema e no trailer cena de hoje vamos falar do filme Mansão Mal-Assombrada pois é, este não é um nome estranho, pois ele é o remake do filme Mansão Mal-Assombrada o mesmo filme que foi lançado há muito tempo atrás com o Eddie Murphy não sei se vocês estão lembrados, digamos que é a mesma história, só que ela é recontada de uma outra forma Já 10 de agosto será lançada na Netflix o filme Mansão Assombrada que traz então uma mãe solteira com um filho que se mudaram, obviamente, aquela história de sempre para uma casa cujo eles descobrem que é mal assombrada, tem espíritos, tem coisas acontecendo ali então eles pedem ajuda para um padre que chama um cientista paranormal, que chama uma vidente que chama um historiador e aí essa galera toda vai tentar exorcizar os espíritos que estão ali na casa então é uma coisa doida, é mais um daqueles filmes no sentido de comédia com horror, aquela coisa engraçada eu sempre vou falar isso, gente, porque A Maldição do Bridge Hollow foi o primeiro filme que eu vi assim, que marcou, caracterizou, talvez tenha tido algum antes, mas enfim, na essência do filme A Maldição de Bridge Hollow então esse é um filme que segue a mesma linha, só que ele tem as suas origens, né, no filme original que a gente já vai falar sobre ele, mas antes, vamos ver os atores aqui, que eu não peguei o nome é gente diferente, tem o Alistair, que é interpretado pelo Jared Leto, que é um desses carinhas ali eu não vi exatamente qual personagem dele, o Kent, que é o padre, né, isso dá pra ver bem que é interpretado por Owen Wilson, né, um carinha que eu gosto bastante, Harriet, interpretado por Tiffany Edson, que é a mãe, né, a mãe solteira e o Travis, que é interpretado por Chaz Dillon, esses são os nossos atores antes de falar da história do trailer, eu quero te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais eu não posso deixar de pedir, né, pois então, né, te inscreve, temos o TikTok, o Instagram, o Quai, os shorts do YouTube e te inscreve no canal, porque não adianta estar nesses lugares todos, também não tá aqui, né é aqui que a gente posta o conteúdo inteiro, que a gente posta, a gente tenta conversar junto e trazer pra vocês uma experiência diferente, né, uma visão diferente sobre o cinema, o audiovisual, as histórias, roteiros, enfim e pra quem quiser saber um pouco mais, ir mais a fundo, temos aqui uma lista de espera para quem quiser participar da minha comunidade, do cena, né, um lugar pra gente aprofundar tudo isso aí, né e quem estiver aqui vai ter acesso por 10% de desconto de tudo isso pra me ajudar e a gente poder se ajudar a conversar, enfim, participar desse mundo, né, através da minha visão e da visão que a gente vai construindo juntos então, sobre esse filme, o que a gente tem a dizer? a primeira coisa, assim, poxa gente, eu já cansei de ver essa questão de mudar alguns valores eles começaram a sinopse ali dizendo, uma mãe solteira e o seu filho no filme original, que a gente já vai falar sobre ele um pouquinho é o Ed Murphy com a família dele, então é o marido, a mulher e dois filhos e aqui temos uma mãe solteira com um filho isso a gente já vê muito uma questão ideológica que eu acho que não quer dizer que vai estragar o filme todo mas eles já vêm tentando trazer algumas coisas de tipo família agora, na nossa visão de hoje, é uma mulher solteira porque ela é empoderada, ela pode fazer o que ela quiser com um filho então, aqui já vai um pouco da opinião minha, tá pra mim, o modelo de família, se tu quiser chamar família é o marido, a esposa e o filho, ou os filhos que sejam, né a mulher pode viver sozinha? pode tem muitas mulheres que vivem só que tu não deve pregar isso como se fosse o certo, o melhor obviamente que a mulher, ela se vira, ela consegue, ela tem condição de viver sozinha de se virar, mais que eu tenha um pai, né, eu sempre morei com uma mãe e ela que fez todas as coisas, né, a mulher tem condição só que, enfim, temos o homem, temos a mulher, temos a família então eu acho que eu prezo muito pelos valores da família empregar a família como sendo uma mulher e um filho ou que seja um homem, um filho, pessoas sozinhas não é bom, estamos numa época onde as pessoas estão banalizando as relações e serão muito egoístas, buscando viver pra si próprios as pessoas pararam de abrir mão de si mesmos pelo outro, né então eu acho que o filme, como eu já falei em alguns filmes, né, dos comentários eles mexem muito com a gente, eles nos dão ideias eles desenvolvem uma ideia sobre a sociedade, sobre a vida porque, obviamente, a gente consegue se identificar e enxergar nos filmes, né e colocando, então, uma ideia dessa de pessoas vivendo sozinhas acaba gerando uma sociedade de pessoas sozinhas e quem quer viver sozinho, mesmo que tu não assuma um compromisso com alguém todos estamos em busca de um par de pessoas pra gente viver ao nosso redor, né então, só uma criticazinha aí, que vai um pouco além de comentários sobre esse início, sobre essa ideia de que, principalmente, que temos o original que é uma família completa e agora trazer uma família, digamos que na minha visão, pela metade, né isso eu já acho um pouco ruim, mas, enfim o filme original foi lançado em 2003 há 20 anos atrás o filme Mansão Mal Assombrado, lá com o Ed Murphy que foi muito legal eu não lembro exatamente da história, como aconteceu mas, quando for lançado esse daqui eu vou trazer na mesma semana esse filme original de 2003 com o Ed Murphy e esse filme, ele foi criado para ilustrar o parque de terror da Disney esses são filmes da Disney e eles criaram um filme justamente pra colocar dentro de um filme a ideia de quem vai lá no parque da Disney e participa daquele parque de horror onde tu vai entrando e tendo sustos vai aparecendo um monstro aqui, uma coisa lá tem salas temáticas e tudo mais e o filme foi criado para dar essa sensação, né uma atmosfera a mais para quem vai na Disney mostrar que, digamos que é semelhante, igual enfim, foi a partir da Disney que eles criaram esse primeiro filme e este segundo também é pra seguir na mesma linha, né só que eu acho que eles colocaram muitos personagens poxa, tem a mãe e o filho ok, a família tem que ter mas aí colocaram um padre colocaram um historiador colocaram uma vidente colocaram um cientista paranormal pra que tanta gente poxa, no original não tinha tudo isso aí, né espero que eles saibam trabalhar bem isso aí, né mas que com isso vai trazer a ideia, né dos parques e diversões da Disney então vai ter salas temáticas no filme provavelmente não que ele seja que ele vá mostrar um parque de horror, né não é isso mas que inspirado nos parques de horror da Disney eles vão colocar vai ter salas que acontecem determinadas coisas objetos que voam, né coisas que na prática conseguiríamos fazer numa sala temática, né de um parque trazendo também alguns sustos engraçados, né sustos que são mais pra nos divertir do que pra nos assustar porque afinal é um filme pra família é um filme pra todo mundo assistir pra se divertir pra aproveitar pra ser gostoso de assistir mesmo, né e é um filme que, como eu falei eu vou trazer lá na frente no Gold Film Center, né na terça-feira o filme de 2003 e na sexta-feira eu vou trazer esse filme, né quando lançar lá que é só lá em agosto é um filme que tem também um elenco forte, né como eu falei eu falei de alguns atores ali mas tem uma galera aí pra poder fortalecer essa história e trazer todo mundo pra assistir se divertir, né sem peso nenhum mas um filme que vai ser legal não é do tipo que tem continuação não é do tipo que traz muitas coisas novas ou diferentes mas que traz o conhecido bem feito, né bem construído que é pra todo mundo assistir e naquela hora de pensar qual filme que eu vou assistir ah, vou assistir esse aqui porque é certo com certeza vai ser bom ou não vai ser necessariamente ruim mas eu vou gostar de assistir acho que vai ser tipo isso aí se tem algum outro filme que tu quer que eu traga aqui no trailer, né algum outro trailer por favor comenta aí que eu vou trazer também e se tu assistir comenta dizendo assim ah, eu vou assistir ok e qualquer coisa, né qualquer dúvida por favor pergunta aí isso é tudo pessoal muito obrigado com você eu sei que tu já deixou teu gostei teu comentário aqui embaixo obrigado também porque eu sei que tu já compartilhou o vídeo e te inscreveu no canal eu te vejo no próximo episódio de Producena Level 2 Level 2 direkt e but you let me see let me see always hope you wait let me see let me see let me see E aí